Bom meninas, então vamos lá transformar a caixa de sapato em lindo gaveteiro pra você organizar suas coisas. Vamos precisar de cola quente, cola super bonder, tampinhas de pia, aquelas pratas para o ralo, ou qualquer item que você possa usar como puxador, papel contact com as tampas que você quiser, eu vou usar o branco e floral, quatro caixas de sapato, duas você vai usar a caixa, e outra você vai levar uma capa, uma tampa, duas tampas, três tampas, quatro tampas. Então, no total serão duas caixas de sapato do mesmo tamanho e quatro tampas. A primeira tampa você vai cortar apenas uma lateral dela, porque ela vai ser a parte de cima da caixa, então você tem que ter espaço pras gavetas saírem. As outras, as laterais, você vai cortar duas delas, a da frente e a de cima, então você vai cortar só as duas laterais da caixa e as caixas ficam sem serem cortadas. E você vai precisar também de uma outra capa para fazer a parte de baixo. Nessa, você vai tirar todas as laterais menos a última, que é a do fundo. Então, você vai montar assim como eu estou mostrando no vídeo, tá? Encaixando uma na outra para você ver mais ou menos como é que elas vão ficar, ver se vai precisar fazer algum corte ou alguma coisa desse tipo, para você ter noção de como já vai ficar. Aí, eu vou pegar uma outra caixa de papelão, na verdade, você vai precisar de cinco tampas, então eu vou pegar a quinta tampa e vou cortar todas as laterais para poder colar no fundo, só para reforçar o fundo do nosso gaveteiro, para ele resistir mais a colocar mais peso e tudo mais. E aí, de novo, você vai montar aquele esqueminha para poder ter noção de como ele vai ficar mais ou menos e tudo mais. Daí, eu vou pegar cola quente e vou colar essas duas tampas, que serão o nosso fundo da caixa, vou tirar as rebarbas ou qualquer parte que esteja uma maior que a outra, para ficar bem certinho. E aí, eu vou medir de novo, sempre medindo para não ficar torto, não ficar faltando espaço nem nada. E aí, eu vou pegar cola quente e vou colar todo esse fundo, um fundo no outro, para poder eles não saírem mais. Depois que o fundo está colado, eu vou pegar a lateral e vou passar cola também, bota bastante cola quente para poder ficar bem fixo, tá? E aí, eu vou passar bastante cola quente para poder fixar nas laterais e na parte de trás. E vou fazer isso nos dois lados. E aí, eu vou colar naquela parte do fundo que a gente fez agora há pouco, e vou ficar segurando até ela colar completamente. Você espera a cola esfriar mais ou menos, então você tem certeza de que ela realmente já secou, já está pronta para você ir fazer o outro lado. O outro lado é a mesma coisa, você vai passar cola nas laterais e vai grudar no fundo que você fez. E aí, depois que você colar, você vai colocar a caixa, para você ter certeza que o espaçamento está ok, se precisa desfazer para fazer de novo, para ver se não está muito perto ou muito longe, para você ter noção do espaço. Agora a capa, você vai colocar essa tampa, para você ter noção mais ou menos de como ela vai ficar. Vai colocar as duas gavetas no lugar, as duas gavetas não, as duas caixas, que seriam as nossas gavetas, e vai medir o espaçamento que essa tampa tem que ficar colada em cima. Porque se você colar ela muito embaixo, a última gaveta não vai conseguir entrar e sair com certa mobilidade. E aí, eu estou marcando a altura que ela tem que ficar. Essa tampa tem que ser colada. E aí, eu vou também passar cola quente nas laterais da tampa, para poder colar na parte de cima. Vai ser o nosso teste do nosso gaveteiro. E aí, eu vou colocar com muito cuidado para não passar daquela linha que a gente fez, porque é a altura certinha que tem que ficar. E aí, eu vou colocar a gaveta de novo, para poder ter certeza que está no espaçamento certinho, e se não ficou muito espaçado ou muito apertado, para a gaveta poder sair e entrar normalmente. Agora, eu vou pegar aquelas tampinhas da pia, de tapar ralo de pia, e vou fazer a marcação nas caixas, para poder fazer o buraco, para poder enfiar essas tampinhas, para poder virar nossos puxadores. Eu faço os lápis mesmo, normal, e depois eu vou cortar com uma tesourinha de ponta, para fazer o primeiro furo, e vou cortar esse círculo, e depois, você pode raspar em volta do círculo com uma faca, para poder ficar mais fácil. E aí, você encaixa a tampa e vê se fica legal. Você vai colocar a primeira gaveta de baixo, vai pegar um pedaço de papel mais durinho, alguma das laterais que você cortou das tampas, lembra? E vai medir como se fosse um passador, que vai ser para dividir o espaço da caixa de cima, com a caixa de baixo, para quando você tirar de baixo, a de cima não cair. Então, tem que ser um pedaço bem firme de papelão, ou até uma madeira fininha, que dê espaço para você colocar as duas caixas. É preferencial que você faça primeiro esse passo, de colocar essa barrinha, entre as duas caixas, e depois você faça o teto. Eu fiz ao contrário, porque foi a primeira vez que eu fiz, mas fica bem melhor se você fizer primeiro essas barrinhas e depois o teto. Aí, você vai encapar com papel contact. Eu vou encapar lá por fora, todo com papel contact branco, porque eu acho mais legal. E as gavetas eu vou encapar com o papel florido, só a parte da frente, que é a única parte que vai aparecer. E para encapar, você só precisa colar, e você vai usando um pano para poder ir grudando e tirando as bolhas. E é bem rapidinho, bem fácil esse processo. É só você ter cuidado para não ficar nenhuma bolha. E colar certinho, aí você vai colar as laterais, tirar os excessos, é muito simples esse processo. Então, basicamente, tudo que você tem que fazer, já acabou. Então, o nosso gaveteiro está pronto, e eu vou mostrar o resultado final, já já. E aí, você vai ter o seu gaveteiro arrumadinho. E o meu ficou com um pouquinho de defeito, porque eu coloquei uma talisca muito maior que a outra, mas eu vou rejeitar isso no próximo que eu fizer. Mas, para o primeiro que eu fiz, eu acho que está muito bom. E aí, você já aproveita o meu erro e corrige no seu. Espero muito que vocês tenham gostado. Me pediram muito esse tutorial quando eu postei no Instagram. E ficou lindo, e as fotos ficam muito lindas, e está super organizando tudo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Assista os próximos vídeos do canal. Um beijão, e até o próximo vídeo. Ah, hi. E aí,